Boa tarde, professora Ione. Ione, que a gente já se conhece há um tempão, de São Paulo, né? Nós somos professores e estudamos na cidade de São Paulo. Mas, Ione, você hoje, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, aí no Paraná, exerce a função de pró-reitora de assuntos estudantis, que é uma área importantíssima, pelo menos pensando na permanência dos nossos estudantes na universidade. Como é que você está fazendo o seu trabalho ainda? Então, estamos fazendo na mar, na teimosia, porque em contexto de pandemia, a assistência estudantil é muito difícil, porque envolve dinheiro que não tem. Mas, por outro lado, também bem feliz, porque a UEPG é a primeira universidade do Estado a criar uma pró-reitoria de assuntos estudantis, né? Então, pensar que uma mulher negra, militante, né? Vai ser a primeira pessoa a tratar disso e criar parâmetros para que outras universidades também pensem na assistência estudantil, nesses moldes, né? Criando uma pró-reitoria, é uma tarefa importante, mas que deixa, assim, a equipe bastante orgulhosa. Mas tem sido bastante difícil nesse contexto de pandemia da assistência, que nunca dá conta de tudo, né? Você está numa universidade estadual, né? Aquela universidade estadual aí de Ponta Grossa, que pertence ao Paraná. Nas universidades federais, com o corte do orçamento, um grande corte que esse governo atual fez, também esse trabalho de assistência estudantil está muito difícil. E aí eu não sei se esses cortes federais também atingiram vocês no trabalho aí numa universidade estadual. Em termos de assistência, não, né? Em termos de obras, outras questões atingem. Mas em termos de assistência, não. Mas a gente também não tem uma política estadual de assistência. Então, aquilo que a gente consegue fazer é com recursos da própria universidade, né? Com a realocação de recursos com receita própria da universidade. E aí, nesse contexto, acabou ficando tudo um pouco difícil. Mas a gente, nesse nosso caso aqui, né? Eu sei que não é geral. Mas a gente pôde contar com muito apoio, muita boa vontade da reitoria, né? Uma vez que fazia parte do programa de gestão, a criação da praia, e pôr a praia de pé, né? Para o atendimento dos alunos. Então, mas, assim, de cortes federais, não incide, porque a gente não tem recurso federal, principalmente para assistência, não tem. É um trabalho importantíssimo, né? Mas não é o tema da nossa live dessa tarde, início de noite. Então, eu gostaria já, primeiro, de te apresentar e nós conversarmos a conversar sobre o tema dessa tarde, que é o imaginário sobre a criança negra no século XIX, ou no período oitocentista, né? Que você é uma grande especialista nessa área. Então, eu já agradeço antecipadamente você ter aceitado a conversar conosco sobre essa temática. Então, te apresentando aqui para as pessoas, a professora doutora Ione da Silva Jovino, ela tem pós-doutorado, é doutora e mestra em educação pela Universidade Federal de São Carlos, graduada em Letras pela PUC de São Paulo, atualmente é docente do departamento e também do programa de pós-graduação e estudos da linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e atualmente exerce o cargo de pró-reitora de assuntos estudantis, conforme nós estávamos conversando no início. Ela integra o núcleo de relações étnico-raciais, gênero e sexualidade do Laboratório de Estudos e Textos da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e as suas pesquisas e atividades de extensão estão direcionadas em cursos de formação de professoras e professores, e ela tem interesse, então, no seguinte tema. Criança, infância e raça, literatura infantil-juvenil e relações étnico-raciais, educação e diversidade étnico-racial-cultural, iconografia e representação e desigualdades no plano simbólico. Eu considero que nos estudos de infância, da criança e ou da educação infantil, a professora doutora Ione Jovino, contribui ao nos trazer como a criança e a infância, especialmente a criança negra, viveram no passado, especialmente através da iconografia do século XIX e início do século XX. Ela desenvolve uma história da infância ou da criança negra no Brasil em sua vida cotidiana, fazendo uma análise a partir das imagens e da literatura que apresentam essa infância moleque, que é preta de satisfação miúda entre alguns brinquedos, brincadeiras, travessuras e transgressões, apesar da dureza que essas crianças viveram no período escravagista. Em suas pesquisas e estudos, a criança negra é retirada da sua invisibilidade e daquele exotismo do trabalho escravo e é colocada como protagonista da história. Então, nós vamos ter agora uma conversa, então, com a professora doutora Ione Jovino sobre esse tema importantíssimo que é o imaginário sobre a criança negra no século XIX. Obrigado, Ione. Eu que agradeço, Jovã, agradeço o convite e me sinto extremamente grata por poder estar retomando esse assunto, foi objeto de pesquisa que eu comecei em 2005, após o mestrado, e depois desenvolvi no doutorado. Então, eu queria, eu vou partilhar um PowerPoint, porque tem muitas imagens, para pensar a questão da representação do imaginário sobre a criança negra no século XIX. Acho difícil fazer isso fora das imagens, porque a minha pesquisa de doutorado foi a partir das imagens. Então, eu vou compartilhar uma tela para a gente ir conversando, e eu pensei numa conversa mesmo, então, eu vou trazendo alguns pontos e depois nas perguntas a gente pode ir aprofundando em algum ponto que o pessoal que está ouvindo assim deseja, tá bom? Agradeço imensamente quem está por aí, ainda não dá para ver, né, mas já agradeço de antemão. Então, se você puder liberar aí o PowerPoint, eu vou começar aqui a apresentação. Se tiver algum problema, vocês me avisem, por favor. Ju, vocês estão conseguindo ver em tela cheia ou não? Não, eu vou colocar em tela cheia, porque estava comigo e você aqui numa pequena... Tá, coloquei na tela cheia. Tá bom. Então, eu queria começar, abrir com uma frase que uma criança me disse em 2002, e aí depois eu retorno, só queria que vocês guardassem essa frase, porque se fosse sobre criança de rua, ia ser tudo nele. Passou a tela? Mudou de tela? Não, para mim aqui não, ainda não. Ah, meu Deus, ele sempre faz isso. Passou, mudou, mudou. Tá, então não vou deixar em tela cheia, que parece que ele não gosta muito. E aí, queria só contextualizar com um pouco os objetivos da pesquisa, como é que a pesquisa foi feita, né? Então, a minha pesquisa de doutorado é de 2010, que eu fiz em educação, na UFSCar, se chama Crianças Negras em Imagens do Século XIX, e ele é, hoje, olhando para a tese hoje, eu estava revendo, lendo algumas coisas aqui da tese, naquela época não classifiquei assim, mas hoje eu classificaria como um estudo de revisão. Um estudo de revisão, a partir de estudos sobre criança e infância, nos quais eu busquei o espaço da criança negra, né? No contexto do século XIX, o período aí do cientista. Nos estudos sobre escravidão, eu busquei qual era o espaço da criança e da infância, né? Quais textos, quais pesquisas, né? Quais levantamentos sobre a questão da escravidão traziam a questão da criança e da infância como um tema a ser estudado dentro aí dessa literatura sobre a escravidão, por assim dizer. Então, ele é, sobretudo, um estudo de levantamento, né? De discussão. Seria um estudo narrativo, vamos dizer, a partir dessa bibliografia. E aí, a partir disso, eu fui encontrando alguns estudos, como o que eu vou trazendo aqui agora, dois exemplos só, né? Porque é uma licença aí de estudos sobre escravidão, sobre criança. Eu trago um estudo da Lúcia Motti, que é de 79, em que ela vai buscar, na chamada literatura de viagens, produzida sobre o Rio de Janeiro entre 1800 e 1850, ela busca dados referentes à situação da criança negra, seja como mercadoria, que a gente está vivendo em um contexto de escravização, seja como mercadoria, ou seja como fruto da reprodução da população já escravizada. Então, ela vai vendo que esses autores, os naturalistas, os pintores, todos os viajantes, vamos dizer assim, passaram pelo Rio de Janeiro entre pastores, missionários, passaram pelo Rio de Janeiro entre 1850, porque eles falavam dessa criança negra escravizada. Já o estudo da Cátia Matoso, de 1988, vai dizer que o trabalho da Lúcia Motti era o único que ela conhecia até aquele momento, sobre esse tema, a criança negra, no século XIX. E aí, a Cátia Matoso faz um estudo que se chama O Filho da Escrava, em torno da Língua do Infeliz, ou quase isso, e ela vai dizer, a partir de três perguntas-chave, o que se pode dizer das crianças escravas? Com que idade, de que forma deixam de ser crianças e passam a ser escravas? E o que é infância para a criança escrava? Então, a partir disso, ela vai, a partir de inventários na Bahia, discutir, entre outras coisas, condições de nascimento, crescimento, sociabilidade, iniciação a trabalho, aprendizado das leis da escravidão para os filhos das escravas nas últimas décadas da escravidão baiana. Então, eu fui lidando com esse tipo de literatura até chegar na questão das imagens, né? E aí eu vou trazer algumas imagens, fazer alguns comentários sobre elas, e se der tempo, a minha intenção é que a gente possa refletir. O quanto o imaginário social, o quanto o tipo de representação sobre a criança negra que nasce lá no século XIX, ainda se reverbera no nosso dia a dia, em 2021, assim como estava presente na década de 1980, no século XX, né? Então, espero que detente chegar até lá. Eu trabalhei com dois tipos de imagens, que foram as gravuras do Debré e fotografias. As gravuras trabalhando a primeira metade do século XIX e as fotografias trabalhando ali a partir de 1860. Então, quando eu digo que é um estudo de revisão, o que eu fiz, né? Eu fui olhar os trabalhos, as pesquisas que traziam imagens do Debré, vendo quais eram as imagens que tinham presença de crianças e se esses trabalhos falavam sobre a presença da criança nas imagens. E fui fazendo também a minha narrativa das imagens, né? Naquele momento, eu disse que olhei para as imagens como narrativas, que era o limite que eu conseguia alcançar, né? De leitura para fazer. Então, para mim, era como se essas imagens estivessem contando histórias, né? Dessas pessoas. E aí eu vou lendo, então, a presença das crianças nessas imagens. Então, essa é uma cancha do Debré sobre a coleta para a imandade do Rosário, né? E aí a gente tem a presença de pelo menos três ou quatro crianças, né? Uma coisa que a gente vai notar, notem a presença dos animais aí, né? Os cachorros, em especial, bem próximo das crianças. Isso é uma coisa que a gente vai notar. As crianças às costas das mulheres, eu não sei se é possível, dependendo, né, do aparelho que vocês estejam, ver isso, né? Mas a gente tem aqui a mulher com crianças às costas, perto da mesa uma criança, presente de dois cachorros, no campo da imagem presente mais uma criança, uma criança menina aqui, outra no outro canto, também bem vestida, né? Uma criança mais maltrapida no outro canto. Então, eu fui fazendo esses recortes aí, né? Vendo a presença das crianças, como elas apareciam, em que situações. E o caso das pranchas do Debreu é muito interessante, porque ele faz a descrição, né? Ele descreve a cena. Um dos trabalhos que eu li sobre ele, né, que chama Debreu, que é historiador e pintor, dizia que ele tinha essa pretensão, né, de que as obras dele fossem lidas como registros históricos, né? Então, por isso, ele tinha esse cuidado, vamos dizer assim, de descrever as cenas. Claro que ele descreve a partir do olhar dele, né? Um olhar para o outro, um olhar sobre o diferente, marcado de estereótipos de representação. Então, tudo isso a gente leva em conta também para fazer essas leituras, para ler essas narrativas, como eu disse que eu vou fazendo, né? Aqui uma outra prancha, que se chama Negras com Criança a Caminho do Batismo, né? Que traz questões muito interessantes, como o fato dessas mulheres estarem extremamente bem vestidas, ornamentadas, porém descalças, né? E é comum que, nas leituras das imagens do século XIX, a gente faça essa leitura de que os pés descalços podem ser um forte indício de que se trata da representação imagética de uma pessoa escravizada, ao mesmo tempo em que a gente tem o gesto de reverência de um homem negro à porta da igreja, que é recebido por um padre, né? Que está bem vestido ali, com as suas vestes religiosas, descalçado, né? Em contraste aos outros que vêm do batismo e estão descalços. E aqui a gente vai ter a presença das crianças aí, uma no colo à frente da mulher e a outra às costas, como eu já disse, que é um costume, né? Ali ela só não está amarrada com o pano, né? Com o tecido. Uma outra forma de presença das crianças é junto ao universo do trabalho, né? Realizando algumas tarefas, né? Então, essa que se chama loja de barbeiro, a gente vê aí a presença de um menino, né? Descalço, junto a um outro homem negro, a um homem negro, né? Adulto, descalço também, de novo a presença do cachorro, né? Bem próximo aí, à frente, no primeiro plano dessa cena. E aí, a ideia dos meninos, né? Eu aproveitei para discutir em que funções os meninos vão aparecendo nas imagens, em que funções as meninas vão aparecendo, né? E se aparecia alguma atividade diferente, por exemplo, uma menina fazendo trabalho na rua, um menino fazendo trabalho dentro de casa, vou fazendo suas observações. Não vai dar tempo de eu ir detalhando, assim, a análise que eu fiz de cada imagem, a intenção é mesmo ir passando para vocês e depois a gente conversar. Aqui, um menino realizando uma função, né? Que ele é um moleque, né? Para usar um termo utilizado na época, fazendo ali um serviço de rua, o Bebret descreve que ele vem para comprar carne e outras coisas que o dono mandou aí nesse mercado, né? Essa é uma cena bastante reproduzida, né? Muitos de nós já devem ter visto, porque ela é bastante aproveitada, a gente vê várias das cenas do Bebret em vários materiais, né? Livro didático, capa de disco, capa de livro, de livro infantil a livros, né? Romances que não sejam infantis também. Esse é o Jantar Brasileiro e em relação às crianças é uma gravura que me interessou bastante, que eu discuti na tese, assim, com espaço grande pela descrição, pela descrição, né? Que ele faz das duas crianças, né? Que estão aqui e que ele vai dizer resumidamente, né? Ele vai dizer que essas crianças, elas estão aqui na cena do jantar, do que ele chama de brasileiros, que são os brancos, obviamente, né? Jantando. Ele vai descrever o que eles estão fazendo, o que eles ficam conversando na hora do jantar. Ali a gente tem pelo menos três pessoas adultas que se ocupam nesse momento do jantar e as crianças que fazem parte dessa cena. Nessa cena, o Debré vai descrever a bondade dessa senhora que fica ali dando restos de comida para essas crianças. Ele vai chamar de mimo, né? Vai dizer que essas crianças vão sendo mimadas e que quando eles crescem um pouco mais, tem quatro, cinco anos, como eles já estão viciados em comer coisas boas, eles vão, por exemplo, roubar as frutas do jardim, né? Porque eles estão mal acostumados com esses restos de jantar que eles recebem debaixo da mesa. Aqui a gente tem detalhes dessa pintura, né? E que dá para ver muitas vezes como essa forma em que ele vai pintar as personagens negras, né? Lembra que eu falei que estou vendo como narrativa. Então, essas formas que ele vai pintar essas personagens negras muitas vezes são bastante, umas vezes são bastante ricas e cheias de detalhe como a gente viu ali nas mulheres de intra-igreja, outras vezes são formas bem disformes. Essa cena também é bastante interessante porque ele vai descrever como o mercado do Valongo, né? No Rio de Janeiro e ele vai dizer, né? Na descrição da cena que ela é interessante porque ela traz um grupo de moleques que está ao centro dessa sala do mercado onde estão sendo vendidos essas pessoas improvisadas, né? E ele vai dizer, ele vai chamar de lençóis, de lenços, pedaços de pano, esses trajes que eles estão se cobrindo e dá a entender que essas crianças seriam todas do mesmo grupo étnico e ele faz uma discussão assim dizendo que eles não se mostram tristes, né? Só não diz porquê, mas a gente pode imaginar que deve ser porque eles ainda não sabem o que se esperam, né? E talvez não estejam ainda entendendo a dramaticidade da cena. Essa é uma outra cena bastante conhecida, bastante reproduzida, uma senhora brasileira em seu lado e aqui a gente tem várias coisas interessantes, né? Mas de novo a gente tem a repetição da coisa que as crianças pequenas vão fazendo parte das cenas de trabalho das pessoas maiores. Então aqui ele vai descrevendo que aqui é uma sala de costura, que essa senhora, a dona da casa, vai tomando as primeiras letras da filha enquanto as negras vão ajudando na costura e que aqui a gente tem dois molecotes apenas um intag de engatinhar que eles gozam dos mesmos privilégios do pequeno macaco. Eu não sei se dá pra ver, mas no cantinho ali onde está o macaco, o macaco está preso, amarrado por uma corda, uma corrente, algo assim, uma corrente, uma corda, algo como uma corda e na cena ele descreve que quando o macaco se movimenta a senhora pega essa vara que sai desse cesto e bate no macaco. Então esses são os privilégios do macaco a gente entende que se estende também aos bebês e se eles saírem aqui desse espaço limite, se eles gozam dos mesmos privilégios do pequeno macaco, eles vão levar ali uma relhada, quando eles saírem ali do comportamento esperado para esses bebês. Ah, outra coisa dessa cena é que ele descreve esse moleque que vem servir a água, e essa é uma cena que não acontece muito, não vai aparecer muito nem no Rujendas, que é anterior ao Debrê, nem no Debrê essa coisa dos moleques fazendo serviço dentro de casa, geralmente a gente vai ver fora, como aquele que a gente viu lá na venda no mercado. Assim como a gente vai ver pouco as meninas na cena do fora, o fora é para os meninos e o dentro para as meninas. Espera aí, só um segundinho para que vocês precisem silenciar o celular. Pronto. E aí, então, aqui ele vai descrever essa cena na rua, o trabalho de alguns vendedores, vendedores, dessa mulher carregando as coisas à cabeça, um pouco bem, e dessa menina que está tomando conta de uma criança menor, e isso vai aparecer bastante na literatura de viagem, não só aqui nas imagens, mas na literatura de viagem, esse papel que as meninas vão ter de cuidar das crianças menores. Isso aparece com uma certa frequência. aqui uma outra cena, né, do moleque que está à rua, aqui ele descreve como sendo uma pessoa convalescendo de uma doença e vindo pagar uma promessa, e aí o menino está carregando as velas para o pagamento dessa promessa. Ali a gente vê também no canto, né, no segundo plano, podemos dizer assim, uma mulher negra descalça, carregando uma criança branca com uma vela, acompanhada também de uma criança negra, bem vestida, porém descalça, carregando velas. Uma cena que a gente vê bem pouco nessas imagens são as crianças brincando, né, então eu faço um recorte dessa cena, que não se chama Peima do Judas, eu esqueci o nome agora, mas um recorte aqui da Peima do Judas, em que as crianças vão aparecer brincando, né, aparecem da mesma forma que aparecem em outras, as costas, né, das mulheres, mas vão aparecer realizando ali uma brincadeira, elas pegam a perna do Judas, pegam pedaços de pau, meio que brincando, fazendo de escada, de arma, coisas assim, né, e aparecem muitas crianças nessa cena, né. Tem um detalhe dela aqui, ó, pra gente ver como eles estão ali fazendo desse momento uma outra coisa. Essa é uma cena única, né, que é uma cena específica do brincar, né, chama Meninos Brincando de Soldado, ou Primeiro, Límpico, Ímpeto da Virtude Guerreiro. E aí a gente vai ter, tem trabalhos que analisam só essa cena, né, mostrando ali, aqui, como essa brincadeira das crianças vai reproduzindo um pouco da estrutura social na época, né, que você tem ali um menino branco gemengal, com uma roupa melhor estruturada, é o único que tá calçado de toda a tropa, o cavalo dele de brinquedo é o mais entretado, mais ornamentado, assim como o chapéu dele também é, né, ele é o único que vai portar uma espada que parece algo que foi feito, né, e não improvisado, algo manufaturado, digamos assim, né, seguido aí por uma tropa negro, mestiça e branca pobre, vamos dizer assim, representando aí, quem sabe, uma estrutura social da época. Bom, aqui nessa cena ele descreve de uma forma interessante também, desdenhando um pouco na minha leitura, né, a narrativa que ele faz dessa cena, ele desdenha um pouco do fato de os adultos estarem brincando nisso que ele vai chamar de, que a gente chama de cena de carnaval, né, e aí ele vai desprender o trabalho do moleque ali vendendo essa bolinha que o pessoal taca nos outros, vendendo limones, se não me engano, ele chama, o outro aqui atirando coisas e vai dizer por que que essa mulher não se irrita, né, com essa cena, né. E aí, eu vou trazer também algumas fotografias do século XIX, que são fotografias produzidas entre 1860 e 1880, 85, todas são anteriores ao período da abolição da escravatura, né, uma coisa que a escravidão produziu foi a ideia de se ter modelos fotográficos, né, quando a fotografia chega ao Brasil, os fotógrafos que vieram pra cá fotografar, né, abrir estúdios, e os que aprenderam a fotografar e abriram estúdios também aqui, uma coisa que eles vão aprender é que algo chamado exótico, no sentido bem literal mesmo, fora da ótica, vendia. Então, eles vendiam, vamos dizer, a excentricidade do mundo escravista, e eles produziam cenas pra isso. Então, aqui a gente vê um jovem, né, representando, literalmente representando, um minerador vestido desse jeito, né, por mais que o Brasil seja um país tropical, abençoado por Deus, bonito e natureiro, a gente sabe que num país cristão, né, as pessoas não trabalhariam vestidas desse jeito, né, e ele tá na cidade, né, o estúdio do Cristiano Júnior é na cidade, então, essa é uma cena montada, né, assim como a foto do lado também, traz uma cena montada, e nos cartões de visita dele, ele dizia isso, né, que ele tinha fotos de todos os tipos de pretos, e que era algo bastante interessante pra quem viajava pra Europa, presentear as pessoas com essas imagens desse exotismo dos tipos de pretos, então, ele vai montando os tipos e vendendo, segundo aquilo que ele acha, né, nos cartões de visita. Marcos Ferreira é um outro fotógrafo, essa foto de 1865, tá no Instituto Moreira Salles, e que eu trago aqui pra gente ver como ele vai reproduzir também algo que era corriqueiro, tanto no interior das casas, das fazendas, né, na área rural, urbana, essa coisa de se trazer a criança às costas, né, e aqui ele vai representar uma vendedora, né, trabalhando ali com seus produtos na cabeça, em cima de uma rodilha, né, que é uma roda de pano que você faz pra firmar aí essa bacia, essa lata, esse objeto que você vai carregar, né, aqui ele reproduz outra cena de uma vendedora ajudada por um moleque, né, acho interessante nessa cena como ele vai montar, porque o menino, né, o moleque, ele acaba se igualando à mulher adulta, né, tanto na estatura, porque o fotógrafo vai arrumar de modo que ela esteja sentada, ele em pé, então os dois vão ficar na mesma estatura, quanto na atividade, porque ela está ali à frente do tabuleiro, mas ele está com um cesto no braço ali, né, e aí, pra falar de fotografia no 719, eu tenho que retomar com vocês alguns fatos, primeiro, era o status de velha semelhança que essa fotografia tinha, não era como a gente sabe hoje, que a fotografia pode ser uma representação da representação, você cria cenas, você inclui pessoas na cena, tira coisas da cena, a gente não tinha ainda esse potencial de manipulação depois de feito, mas antes de fazer, você tinha todo uma montagem de um roteiro do que você queria mostrar, né, então essa cena, ela é montada, ela é uma cena de estudo, essa vendedora não está trabalhando na rua, ela é montada para mostrar isso, né, mas ao mesmo tempo que tinha essa montagem, a gente sabe disso hoje, mas naquela época a fotografia tinha acabado de nascer, então ela gozava de um status de velha semelhança, as pessoas acreditavam que aquilo que elas estavam vendo nas fotografias era verdade, né, essa fotografia, ela vai narrar fatos e acontecimentos históricos, né, e também vai propagar os exotismos, né, aquilo que os fotógrafos vão montar e achar que é interessante, que é vendável, que é fazer os recostes que eles queriam mostrar. Um outro tipo de fotografia do século XIX, produzida também em 1860, 1880, são retratos de um fotógrafo que trabalhou em São Paulo chamado Melitão Augusto de Eusevelo. O acervo das fotografias dele está no Museu da USP, né, no Museu do Ipiranga, e eu trabalhei só com as imagens de crianças, as imagens que as crianças apareciam sozinhas ou que apareciam em grupo, né, ele tem no acervo em torno de 12 mil retratos, desses 12 mil retratos, cerca de 27 aparecem crianças que eu classifiquei como crianças mesmas, né, sozinhas ou em grupo. e escolhi justamente esses retratos porque eles vão ter uma uma representação muito diferente daquelas que aparecem nas pranças, porque aqui a gente tem ênfase nas pessoas e não no que elas estão fazendo. A gente tem a questão da representação, né, de, no sentido de representar identidades mesmo, mas você tem ali uma escolha, né, possivelmente uma família, um grupo, um clã, né, entendeu que era importante para aquele grupo representar, né, ter uma recordação, uma forma de representação do seu grupo e, em alguma medida, entende que a criança, né, é a pessoa importante daquela família a ser representada, né, não, não tenho como saber se, por exemplo, os parentes, pais, avós, sei lá, alguém dessa criança também fotografar, né, esses números que aparecem aqui em algumas fotos, eles são anotações sobre o negativo, eu fazia anotações sobre o número de negativo, mas tinha poucas anotações sobre os clientes, bem poucas anotações. Então, essa é mais uma fotografia, um retrato bastante interessante, porque a menina não está com um traje do dia a dia, né, nem com um traje de gala de peça, mas parece um traje de uma solenidade, né, que tem ali um efeito na cabeça e mais algo que parece uma roupa dessa que você põe em coral, em formatura, em momento assim, né, então a gente fica imaginando que momento foi esse que mereceu ser eternizado por meio dessa fotografia. Aqui, mais uma fotografia do militão, essa não está no Museu Paulista, eu achei num trabalho, mas bastante interessante, porque a gente vai ter aqui a figura do pai e da criança, né, estou chamando de pai, não pode não ser, mas estou chamando do pai e da criança, né, esse homem bem vestido, a criança também, ele com relógio de bolso, que não é algo do estúdio, não tem outras fotografias dele em que a pessoa aparece com esse elemento, que quando é coisa do estúdio, a gente vai poder observar isso em várias fotografias, não é o caso desse relógio, né. Aqui, uma imagem pela qual eu sou altamente apaixonada, porque é a única que vai aparecer um grupo só de crianças, então aqui a gente tem um grupo só de crianças e tem toda uma organização da fotografia que é muito própria das fotografias do século XIX, né, que a gente está falando de um contexto, né, que a fotografia acabou de chegar como eu disse e que era algo caro, né, ser fotografado. O estúdio do Militão, ele era ali numa região central de São Paulo, perto de onde é a igreja do Rosário dos Homens Pretos. Um dos trabalhos que eu li diz que talvez essa proximidade com a igreja é que tenha atraído para o estúdio dele tantas pessoas negras, né, uma hipótese, né, e aí aqui a gente tem um grupo de crianças, não dá para a gente saber se elas têm um grau de parentesco, mas possivelmente sim, porque essa era uma forma bem clássica de se organizar as fotos, porque quem dava a família a ver, quem mostrava a família para a sociedade era o homem, então geralmente ele ficava no centro da foto com a sua esposa e seus filhos organizados em torno dele, isso até o século XX esse tipo de organização de fotografia vai permanecer, né, e aqui a gente tem um menino, né, e as meninas, que eu posso chamar de parentes dele, irmãs, quem sabe, né, organizadas ali em torno desse menino. Essa pose também tinha a ver com a questão de que a fotografia demorava muito tempo para ser tirada, as pessoas precisavam ter ali um lugar para se escorar, né, elas estão ali escoradinhas, no ombro dele, assim como essa menina está aqui escoradinha nesse aparador, né, nesse cenário aqui que aparece ao fundo de muitos dos retratos que o militão tira, né, esse aparador aqui vai aparecer em muitas imagens, ó, aparece aqui, aparece aqui. E como são muitas coisas, né, eu fiz um recorte e a última dessas imagens que eu vou trazer é um retrato que não, é o único que eu não achei em São Paulo, né, ele está no museu em Porto Alegre e ele aparece também num livro sobre a população negra do Rio Grande do Sul. Nesse livro, a legenda dessa fotografia aparece como o Alpaiate e o Cozinheiro. No museu, a legenda da fotografia está como Negros Libertos no final do século XIX, o Museu Joaquim Felizardo em Porto Alegre. De toda forma, né, a legenda não considera que aqui a gente tem uma menina, né, que está em primeiro plano na foto. Ela está ligeiramente à frente dos dois homens, mas nenhuma palavra sobre ela, né, possivelmente a gente nunca vai saber quem é essa menina, mas de toda forma a gusta curiosidade para pensar, né, qual era a função dela, ela era ajudante de cozinheira ou do Alpaiate, eles eram de fato cozinheiros e Alpaiate ou essa cena foi montada para se representar isso, né, porque ela está aqui nessa foto, né, porque o destaque para as funções deles e nada sobre a presença dela nas imagens, né, e aí com isso a gente vai tendo um pouco de dimensão, né, do papel das crianças aí nessa sociedade. e aí eu vou caminhando aqui para o final da apresentação pensando em alguns pontos sobre as imagens, né, imagens que são extremamente exploradas como as do Debré e outras imagens que são pouco exploradas ou nunca exploradas quase nunca como as fotografias do Militar, né, então na pesquisa elas foram vistas, revistas e analisadas invocando aí seu contexto histórico, socio-histórico de produção, né, pensando quantas vezes a gente abre imagens de Militar em abertura de novela, capas de materiais institucionais, livros didáticos, quantas vezes a gente viu foto de alguma dessas crianças negras em algum material como esse, né, porque uma dessas imagens estão mais presentes na nossa cultura visual do que outras, né, porque as imagens do Debré são mais reproduzidas dos retratos do Militar e outras imagens parecidas, mesmo tanto tempo depois, né, porque o nosso cotidiano ainda tem em construir discursos imagéticos que coloquem neles e neles em condição de inferioridade e, em especial, as crianças, né, quais são as consequências disso para a autorrepresentação das pessoas e, em especial, das crianças, não tem resposta para nada disso, só estou jogando aqui. Por falar em cultura visual, né, que imagens de crianças negras permeiam a nossa memória dos anos 80, 90, e as imagens contemporâneas, quais são as possibilidades de representação de crianças e infâncias negras que estão presentes no nosso cotidiano, nas nossas salas de aula, quais possibilidades de referências visuais, nossa publicidade, nossos materiais didáticos e pedagógicos têm criado para as crianças, quais são as referências visuais que as nossas crianças têm de outras crianças negras nesse momento, em 2021, e como elas insistentemente retomam essas representações lá do degredo do século XIX, né, o que isso pode causar de prejuízo em relação à construção da sua própria imagem, né, grosso modo a gente pode dizer que as imagens de crianças negras nesse contexto que a gente está no Brasil do século XX, século XXI, elas são usadas para ilustrar questões muito específicas, mas elas sociais de preferência, né, então quando a gente pensa, quais são as imagens de crianças negras produzidas hoje, onde elas estão? Elas estão, por exemplo, em quase todas as propagandas de organizações sociais que pedem dinheiro, né, podem olhar aí, das organizações mais famosas àquelas que você só vai ver lá na sua rede social, né, que é do seu bairro, as fotos de quem que estão lá? De crianças negras, né, fotos pedindo para ajudar crianças no Nordeste, crianças negras, fotos pedindo ajuda para uma ONG que cuida de crianças na África, sem nem dizer que África é esse, país, região, crianças negras, né, se você busca propagandas de brinquedo, por exemplo, aí você já não vê crianças negras, né, eu não sei se esse mercado imagina que as crianças não vendem, crianças negras não vendem ou não compram brinquedos, mas as crianças não aparecem, por exemplo, nas propagandas de brinquedos, as crianças negras, pelo menos não como protagonistas, pelo menos não e com muita frequência. Ao olhar novamente as imagens, né, como narrativas, como eu disse, a gente tem uma compreensão dos discursos que constroem visibilidades que podem e devem ser desconstruídas, a criança macaco, a criança cachorrinho, a criança que se alimenta dos restos embaixo da mesa do jantar e goza do mesmo status dos animais de estimação, essas crianças se reverberam na criança abandonada, na criança carente, na criança usada como apelo imagético para se pedir dinheiro, para ajuda, né, e eu acho que a gente tem que pensar numa possibilidade de expressar a diversidade de modos de ser negro e de ser criança mesmo, né, sobretudo. Quando eu usei a palavra estereótipo, né, eu acho só bom dizer que eu estou falando a partir do Stuart Hall, do estereótipo que ele permite por um lado observar a fixação de grupos em posições cristalizadas, analisar as diferenças vistas como critério para inferiorização, por outro lado possibilita apontar o rompimento de patrões hegemônicos de representação a partir de imagens e conteúdos outros que comecem a aparecer de modo a romper com padrão hegemônico cristalizado, inferiorizante de representação. E aí, para a gente pensar, por exemplo, tem uma entrevista do João Vitor Araújo de 2007, em que ele vai falar da questão da criança negra na TV, né, uma das perguntas que se faz para ele é sobre a criança negra na TV. E aí, eu já passei do tempo, mas acho que vale a pena a gente ler, né, e ele vai dizer assim, a televisão brasileira, privada ou pública, como regra, não dá nenhum destaque à criança negra, temos exceções, mas os personagens mais importantes negros foram retratados como a criança adotada ou menor abandonada, tanto nas telenovelas dos tempos da Tupi como nas produções da Rede Globo de televisão. O grande clichê é o menor adotado ou abandonado, mas também tinha uns moleques de recados engraçados ou o jovem réper. De maneira geral, o que mais quer destacar é que as crianças negras não têm família, é uma visão preconceituosa porque tende a incorporá-las de forma solitária em um elenco de brancos e muitas vezes fazendo o papel do mais inculto ou ignorante. Portanto, a criança negras é incorporada da mesma forma que qualquer personagem negras. Entra como estereótipo de si mesmo e nunca como representação de qualquer ser humano do brasileiro comum. Esse privilégio é somente dado aos brancos. E aí eu volto da fala inicial dessa criança que tinha 11 anos em 2002 e que na época estava vendo aguardou ansiosa uma programação que ia passar num canal de televisão que era o Dia Internacional das Crianças na TV. E aí ela foi assistindo a programação durante aquele dia assistindo, assistindo e de repente ela cansou e levantou muito bravo e disse se fosse sobre crianças de rua ia ser tudo negras. E eu acho que com essa fala dá pra eu encerrar aqui a minha fala e a gente pode passar pras perguntas pra aprofundar algum aspecto aí que vocês queriam conversar. Desculpa por ter excedido aí um pouco. Não, não. Eu acho que não excedeu tanto assim não. Eu que coloco aquele limite assim mas eu acho que foi uma apresentação importante eu acho que a gente pode também depois indicar o seu trabalho ele está disponível tanto na 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 biblioteca virtual da da Federal de São Carlos que tem um artigo também seu de 2016 saiu um dossiê em 2016 foi de 2015 ou de 2016 e que também tem um artigo seu acho que importantíssimo que remete pra essa sua pesquisa quer dizer a maioria das imagens que você levanta você tem fotografia de São Paulo e tem também aqueles quadros de Brê Rio de Janeiro e o Rio era capital né acho que também eram os grandes centros da época eu sou mineiro acho que você também é mineira né então nós somos mineiros então não então você é paulistã quer dizer mas tem assim eu não sei se você conseguiu na sua no seu levantamento ver imagens desse interior brasileiro aí eu estou pensando no interior é Minas Gerais especificamente eu acho que não né o centro era Rio no século XVIII capital São Paulo uma grande cidade peraí a parte da pergunta é assim se você conseguiu ter um levantamento dessas imagens também nesse interior do Brasil eu estou dando como exemplo Minas Gerais talvez na época eu não procurei né por questões de limitações mesmo minha e de poder buscar eu eu busquei os museus que estavam próximos de mim na época né então do acervo que tinha no Museu Paulista e no Instituto Moreira Salles que foi onde eu procurei não tinha assim nada muito específico dos interiores não quando muito assim zona rural do Rio de Janeiro zona rural de São Paulo plantações de café aí vão aparecem algumas coisas mas alguma coisa de Salvador de Recife mas Minas Gerais que eu me lembro agora que eu tenho utilizado no trabalho por exemplo nada de outros estados alguma coisa de Marques Terres que eu acho que é um fotógrafo que viajou bastante pelos interiores de interior de São Paulo tal alguma coisa de Cristiano Júnior e também Marques Terres interior do Rio mas além disso não eu sim eu estou só fazendo uma pequena observação que essas imagens nós que estudamos quer dizer eu essas imagens perpassaram um livro de história que eu estudei eu acho que grande parte da nossa geração e possivelmente essa geração atual também quando se vai estudar história tem essas imagens aquele por exemplo aquela imagem do jantar brasileiro é uma imagem que me remete a minha infância pequena em livros que eu me remete então todo esse imaginário ideário que nós vamos construindo também que temos hoje eu acho que tem uma grande contribuição dessas imagens que você faz essa análise na sua pesquisa nós temos até agora algumas pessoas que estão eu sei se você consegue acompanhar o chat fazendo elogios mas tem duas questões eu vou apresentar as duas questões e aí eu acho que a partir dela a gente pode começar a dialogar a primeira é da Jussara Alves ela está aí na tela e a Jussara pergunta ou solicita para você falar um pouco mais sobre a verossimilhança e tem uma pergunta da Irene Zilda que não sei se você lembra ou conhece a Irene de São Paulo professora e a Irene pergunta como minimizar esses paradigmas de crianças negras apenas em situações de subalternidade ou mesmo de sofrimento de saúde por exemplo pode falar um pouco mais essas duas questões eu consegui é sobre a questão da verossimilhança ela tem a ver conforme eu destaquei com que a pergunta da Jussara com a ideia de que aquilo que a fotografia retratava era real hoje a gente pode falar de verossimilhança daquilo que parecia verossímil ou que tinha a intenção de ser verossímil mas as pessoas liam como verdade tanto é que a gente estuda um pouco a história da fotografia e vai lá que no começo as pessoas tinham medo de ser fotografada medo de alma ser capturada pela pela máquina fotográfica que nem chamava máquina fotográfica lá no começo né da guerreótica ou coisa assim esqueci o nome mas então a verossimilhança era isso esse status que a fotografia ganha de que era real de que aquilo que estava na foto era real então veja se exportava a imagem lá de um minerador com uma sunga minúscula com uma bateia na mão e as pessoas viam isso fora do Brasil e acreditavam que aquilo era real mas a gente sabe que as pessoas não trabalharam daquele jeito né os costumes as práticas religiosas culturais daquele momento jamais permitiriam mesmo que um minerador trabalhasse daquele jeito as pessoas considerariam isso imoral né e não isso permitiria mas a fotografia vai lá e cria aquela cena e vende aquilo como coisa do Brasil e a gente sabe que esse tipo de imagem de um lugar selvagem habitado por selvagem vai se fazer isso com os povos indígenas também e aí a gente vê até hoje reverberando em desenhos que vão mostrar uma cena do Brasil que tem bichos né lá da selva amazônica andando pelo meio da rua no Rio de Janeiro né então eu acho que dá pra gente pensar um pouco enquanto essas imagens vão sendo reconstruídas esses discursos vão sendo retomados o tempo todo né eu já vi comentários por exemplo de estrangeiros que vieram ao Brasil e imaginavam e diziam assim ah eu imaginava que mulheres bonitas do Brasil seriam só as que se parecessem com a chussa e que estivessem no sul ou que viessem do sul né então você vem de um discurso né sobre mulheres negras e mulheres brancas que é diferente e isso vem né de muito tempo da construção quem é bonito quem é bel quem é trabalhador quem faz serviço subalterno né em relação às crianças vai se construindo essa imagem de que elas se viram né então você tem a imagem lá da criança trabalhando você imagina que a literatura da escravidão vai dizer que aos 4 ou 5 anos as crianças já tinham uma expressão para isso que é começavam a dar algum serviço aos 4 ou 5 anos né então isso se é é possível identificar assim você está falando uma criança com 4 ou 5 anos começavam já a trabalhar naquele período escravidão pelo menos do trabalho né se iniciava pelo menos o aprendizado do trabalho mas uma criança quando ela nasce um bebê ela não tem noção que é escrava né então é possível dizer assim em que momento ela vai ter essa consciência da situação dela não é possível né não é possível foi meu sonho eu descrevi isso como um sonho que eu queria ter encontrado material para descrever isso em que momento né a gente só vai ter na literatura né a gente vai ter aí em alguns diários escritos por leis escravizados americanos como no caso da esqueci o nome mas eu usei o diário dela na minha tese em que ela consegue descrever o momento que ela toma consciência do que era não ser dona de si das suas vontades seus corpos então em alguns diários assim americanos a gente consegue ter essa essa ideia por exemplo agora eu estou lembrando de um artigo seu em que você pega um texto de uma obra literária de um menino que tinha um galo esse e aí algum o Luiz Gama tem uma carta que ele vai descrever momentos da infância e que ele descreve o momento que o pai vem de ele que ele vai tomar essa consciência que é ali por 10 11 anos e aí tem uma as narrativas de ficção que vão dar conta desse momento também mas aí imaginando ficcionalizando esse momento essa história que você está citando ela se chama História do Galo Marquês ela é uma história do final da década de 70 o escritor é Gaminé de José é um livro no geral cheio de estereótipos de representação dos personagens negros mas eu relevo os estereótipos porque eu gosto da história do fato de um menino o personagem se chama Sandino ele tem acho que 9 anos e quando ele se dá conta ele morre e aí ele escolhe morrer a morte na literatura infantil é um tabu ela aparece pouquíssimo e quando aparece aparece assim a morte do animal de estimação a morte da avó a morte do avô a morte de um dos pais mas a criança não morre na literatura infantil infantil e nesse livro o personagem morre e ele morre quando a mãe dele que é escrava na fazenda tem que matar o galo dele para a dona da casa servir para um convidado e aí ele entende aquilo ele entende naquele momento que ele é escravo e aí o livro vai falando várias vezes que ele paralisa ele paralisa ele adoece e morre e a minha leitura é de que ele escolhe morrer quando ele entende que ele é escravo mas assim é uma narrativa de ficção no mais seria aí nos escritos de memória nos diários mas em português a gente tem pouquíssima coisa ok eu não queria atrapalhar porque tem a versão a Irene tinha perguntado eu coloquei novamente como minimizar esses paradigmas então o Renato Nogueira que é um estudioso também da questão do infância ele vai dizer que uma forma de a gente trabalhar com isso romper com isso é espalhar outras imagens a gente precisa fazer as fotografias do ministro secular a gente precisa fazer estudos por exemplo de publicidade em que as crianças negras protagonizam porque aquelas em que elas passam correndo no fundo ou que elas não aparecem a gente já conhece não que a gente tenha que parar de fazer estudos sobre isso mas a gente conhece a gente olha nos comerciais de TV e vê isso o tempo todo o que a gente precisa trazer à tona por exemplo as imagens em que as crianças apareçam em outras posições em que elas apareçam brincando em que elas apareçam pensando eu tenho feito no meu dia a dia aprendi para alucimar dias isso que é uma outra pesquisadora da infância a seguir páginas de crianças negras crianças negras leitoras eu sigo umas quatro páginas de crianças e adolescentes negras que são leitores que mostram os livros que estão vendo algumas delas já começaram a ganhar visibilidade aparecer em programa da Globo e é muito importante que a gente mostre essas crianças negras e suas infâncias para além dessa criança que necessita para além da criança abandonada para além da criança que pede porque elas existem a gente não vai esquecer dela mas as outras infâncias também existem as outras infâncias negras e a gente precisa mostrar alguém está perguntando o nome do livro chama-se A História do Galo Marquês a de Animé de José sei que isso deva ser esgotado mas nesses segos virtuais vocês conseguem achar eu lia muito com os meus alunos quando eu dava aula na educação básica eles me xingavam até para que dar uma história triste professora que o menino morre no final e daí eu sempre fazia essa discussão da morte como forma de resistir né vamos pensar vamos voltar no livro porque que ele morre né ele morre porque ele não aceita é a forma que ele tem de lutar né dizer eu não aceito viver desse jeito então eu vou morrer é eu não estou vendo outras questões assim que as pessoas estejam apresentando só assim agradecimento você está acompanhando aí o chat né gratidão e agradecimentos mas eu acho que quer dizer na verdade a sua apresentação foi eu acho que é importante para esse resgate talvez dessa essa imagem que nós temos da criança negra atual mas que essa construção vem se dando já desde o século 18 a partir da sua pesquisa mas possivelmente de séculos anteriores agora essa imagem dessa criança hoje tem muito dessa dessa criança hoje você comentou né então por exemplo campanha para arrecadar coisas para países africanos de auxílio essas essas representações tem muito dessas representações antigas exatamente parece que congelou né as pessoas negras em geral e as crianças em especial num modo de representação que é lá do século 19 ainda né que está do século 18 então pode prestar atenção mesmo quando o objeto específico não é a criança pega a propaganda de médico sem fronteira né o tempo todo a gente vai ter sem fronteira mas eles estão sempre em algum país africano quase sempre quase sempre cuidando de crianças negras magras desnutridas doentes né não estou dizendo que o que eles fazem é ilegítimo não tem a ver com isso o que eu estou dizendo é dessa repetição desse discurso por meio da imagem da criança negra como necessitada né como aquela que precisa ser socorrida no entanto também voltando lá no Renato Nogueira ele vai falar que quando essa criança precisa ser protegida em outros meios você não tem essa proteção né se a gente pensar quem são as crianças que morrem quem são as crianças que desaparecem sem que o Estado se mobilize para procurá-los sem comoção geral da sociedade sem hashtag sem que o país pare para ver para saber o que está acontecendo com essas crianças a gente deve se lembrar da menina inglesa Madeleine que desapareceu numa viagem a passeio com os pais em Portugal e que nem tinha Facebook naquela época nem Instagram mas o mundo parou porque essa menina sumiu a gente via o tempo todo nos jornais do Brasil e o Brasil trazendo que aquilo se noticiou em vários lugares o tempo todo a gente parou por semanas meses até porque essa menina sumiu se a gente procurar na internet a gente acha um monte de documentário sobre isso a gente acha programas que requem essa notícia que vão lá ainda hoje conversar com esses pais tenta saber se a criança morreu se eles são culpados se fizeram alguma coisa onde está a menina reconstrução do rosto dela um caso que aconteceu nem me lembro quando é o caso Madeleine há tantos anos e cadê os meninos de Belfort rosto? Pois é esses meninos né cadê hashtag para isso? por que o Brasil não parou para procurar esses meninos né para cobrar gostar nos tantos meninos então esse tipo de de coisas a gente tem né quem são as crianças que morrem e cujas mães não tem tempo na programação televisiva para chorar a morte dos seus filhos né quando o menino Miguel morreu quem foi convidada a ir no Fantástico a ter entrevista com âncora do Fantástico foi acusada da negligência que resultou na morte do menino e não a Mitz que é a mãe dele quando a menina Isabela Nardone foi morta a mãe dela deu uma entrevista de 35 minutos para o Fantástico 35 minutos ela descreveu a rotina da Isabela a dor dela de não ter Isabela quem viu a Mitz falar por 35 minutos sobre a morte do Miguel chorar a morte do Miguel descrever a rotina do Miguel descrever a saudade que ela tem do Miguel num canal como a Rede Globo a gente não viu isso então isso a gente vai vendo né você me faz refletir sobre outras coisas mesmo que a gente não chegue a um extremo desse de mortos mas todo o racismo que as crianças negras já vivem desde a mais terra idade isso tem implicações na nossa fase adulta nós eu estou me colocando aqui porque vivemos experiência de racismo desde pequenininhos isso tem uma influência total na nossa forma de ser na nossa forma de ser de adulto o Ione não tendo outras questões eu só gostaria de falar para o pessoal que nós temos tem esse dossiê que foi publicado em 2014 em 2015 saiu em agosto de 2015 chamado Infância e Relações Étnico-Raciais Infância e Relações Étnico-Raciais é um é um grossal é um uma obra né bem bem grossa tem muitos artigos eu acho que importantíssimos de pesquisas importantíssimas não só do Brasil mas também na França né dessa criança negra e aqui pensando na França mas tem um importante artigo seu que eu recomendaria para as pessoas que é o título né Crianças Negras na História as pessoas podem encontrar isso na internet do dossiê que eu estou com o texto impresso mas é possível encontrar na internet Crianças Negras na História esse artigo seu que é um artigo claro que está relacionado com a sua pesquisa de doutorado mas que aparece então essa história do galo e tantas outras histórias da literatura não só da fotografia mas dessa literatura que você nos traz eu 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 acho que eu vou encaminhar então pedir para você fazer as considerações finais porque já não temos mais questões agradecer as pessoas que nos acompanharam tenho certeza estou falando por elas tenho certeza que nós tivemos um aprendizado muito grande com a sua fala nessa tarde e quero agradecer não só pelo fato de você ter aceitado que ocupar um cargo de pró-reitora demanda um tempo muito grande você por causa desse trabalho seu também ter aceitado estar conosco em alguns minutos desse eu acho que é importantíssimo para todos nós só tenho a agradecer mesmo e né e pedir então você fala umas palavras finais assim para a conclusão antes de agradecer tem alguém perguntando ali do material né ele não é vendido é é no site da revista de educação da UFSCar pode procurar lá é reveduca revista de educação da UFSCar esse dossiê educação e relações étnico-infanciais vocês conseguem encontrar lá tem artigos muito bons mesmo que eu recomendo né eu gostaria então de agradecer dizer eu espero ter feito aí uma fala para a gente refletir né sobre esses discursos que nascem com essas imagens né esses discursos emagéficos que se reverberam na literatura de ficção que é produzida logo após a escravidão né que se reverberam nas propagandas que a gente vê hoje na dificuldade que a gente ainda tem de ver né de representar crianças negras na sua completude na sua diversidade né isso vai da literatura até o momento até as as produções da televisão por exemplo né passando pela propaganda em que a gente não vê as crianças protagonizarem embora tenha melhorado muito mas a gente vê ainda né muitos entrados né uma forma de representação ainda bastante espereotipada a gente ainda não vê a criança negra como nossa prioridade na proteção né se a gente tem uma criança negra que a gente acha que ela pode se virar aos cinco anos e apertar um botão de elevador e parar no terra sozinha para procurar a mãe né se a gente acha que três meninos somem e que tudo bem meses depois a gente não saber não ter ideia do que aconteceu com eles né se a gente não consegue refletir a partir da representação que se tem das crianças nos produtos específicos para crianças né criança negra não vende brinquedo por exemplo né eu acho que a gente ainda tem muito para pensar para pesquisar para refletir e em especial quem está na sala de aula consiga prestar muita atenção ao que faz né e ao que fala para as nossas crianças eu acho que é isso agradeço e fico à disposição para outras conversas em outros momentos eu que agradeço então um abraço agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam especialmente a você Ione então um abraço tchau